Boa tarde, é um prazer estar de novo com vocês. Vocês sabiam o que a ON está fazendo 190 anos este ano? E é uma ocasião para a gente falar um pouco sobre a ciência que se faz no Observatório Nacional. Por essa razão estamos lançando hoje uma série de vídeos que destacam um pouco as atividades que se fazem no Observatório Nacional nas áreas de astronomia, geofísica e também tempo e frequência. Não deixe de assistir.